Seu Amor O meu amor fica latejando em mim Tá no meu coração, na luz do luar Luando, fui me entregando Dessa vez me pegou, nunca foi tão bom assim Quando não tô legal, se estou mal eu te chamo Quando eu me sinto em paz, eu te amo, te amo Tô a fim de ficar com você Mais uns duzentos anos Venha cá menina, vem dizer que me ama Na vida, na morte, na dor e na cama O meu corpo precisa do seu E a minha alma te chama Ah, eu adoro amar você Como eu te quero, eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz vencer, me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Quando não tô legal, se estou mal eu te chamo Quando eu me sinto em paz, eu te amo, te amo Tô a fim de ficar com você Mais uns duzentos anos Venha cá menina, vem dizer que me ama Na vida, na morte, na dor e na cama O meu corpo precisa do seu E a minha alma te chama Ah, eu adoro amar você Como eu te quero, eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer, me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Ah, eu adoro amar você Como eu te quero, eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer, me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim Ah, eu adoro amar você Ah, eu adoro amar você Ah, eu adoro amar você Amor que existe entre nós